Não se deixe enganar, sempre vou te bagunçar Será que iremos nos aproximar? Qual será a reação? Eu não sei dizer Mas de aqui não dá mais pra evitar, alegre-se Meninas tão lindas, é o que todos dizem Ilusões, desejos, somos mais que isso verdade Eu vou te mostrar Pra te construir, eu vou me esforçar Sua reação sempre me faz virar Não vai nem mesmo tentar defender Vejo que desistiu de me afastar Não posso evitar, gosto como é Vou te bagunçar até enjoar Esse amor é fácil, tão fácil, mas só Só sinto por você Ainda não sei se não florescer Meu coração vai despertar Esse amor é fácil, tão fácil, mas só Esse amor é fácil, mas é só por você Não se deixe enganar Easy! Nunca vai me afastar Easy! Todo dia vou te achar Easy! E eu vou te provocar Mas você não me afastar E eu vou te deixar Não se deixe enganar E eu vou te mostrar Não se deixe enganar E eu vou te mostrar E eu vou te mostrar Obrigado.